Bom dia, havendo coro regimental, presente procurador-chefe do Ministério Público, e, dada a ausência justificada dos conselheiros Antônio Malheiro, do Cineia, Benício, Nalu, Maria e Antônio Malheiros, convocando Ronaldo Polanco, convidamos a conselheira Maria de Jesus a participar da sessão. Bom dia, temos aqui a aprovação das atas 1.368, é aqueles que concordarem permaneça como estão, aprovada. Bom dia, passamos ao julgamento de processo, processo 23.829, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nome procurador, senhora conselheira, senhor conselheira. Esse processo trata-se de um recurso de reconsideração, entenda-se, período de revisão, no caso seria interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal de Salvador Guilmar, que gestou do Fundo Municipal de Saúde, contra a decisão proferida no Acordo 1.081-2017, segundo a Câmara, exarado nos autos do processo 22.973-2016, que era para pura responsabilidade pelo envio da folha de pagamento e de mais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, referente ao quarto bimestre de 2016, em descumprimento da resolução TCA, que é 102-2016. A segundo GCA, em relatório técnico, folhas 22-25, após cunecer as justificativas, constatou que as remessas de dados da folha de pagamento e controle dos atos pessoal do Fundo Municipal de Saúde do senador Guilmar vêm sendo encaminhadas tempestivamente pelo SICAP, entretanto, o envio permanente sendo realizado conjuntamente com os dados da Prefeitura Municipal. Diante disso, opina por manter o termo do acordo recorrido e notificar o responsável da decisão que foi proferida. Terminando o processo, o Ministério Público de Contas, Sr. Procurador João Zílio Renato, se pronunciou as folhas 29-30, Excelência, relatório. Uma palavra, Sra. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, Prefeito Municipal de Senador Guilmar, em face do acordo TCE nº 1081-2017 da 2ª Câmara. Regularmente instruído, apurou-se que as informações relativas à folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referentes ao quarto bimestre de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar foram encaminhadas tempestivamente a este tribunal, na época própria, em conjunto com os dados da Prefeitura. Em razão disso, o acordo recorrido determinou a atual gestão do fundo o encaminhamento de forma individualizada da matéria, nas próximas edições da espécie. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 16 de agosto de 2017. Compusando os autos, observa-se que o autor não é titular de interesse nem de legitimidade para manejar o presente recurso. Em verdade, em decorrência do atual sistema processual brasileiro, as ações estão sujeitas a dois tipos de juízos, o de admissibilidade e o de mérito. O juízo de mérito deve ser feito após o juízo de admissibilidade. Assim, embora todo cidadão brasileiro tenha o direito constitucional de ação, tal direito deve ser exercido nos limites fixados em lei, dentre os quais os previstos no artigo 17 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, nos termos da disposição incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local, que eu vou aqui dispensar a leitura. Bom, o interesse processual se traduz no binômio necessidade-utilidade. Assim, o recurso é necessário quando a parte não dispuser de outro meio processual para modificar a decisão guerreada. É útil quando a nova decisão que se pleiteia tiver a capacidade de corrigir eventual prejuízo jurídico sofrido pela parte. A legitimidade recursal é obtida com a resposta à seguinte indagação. Quem pode recorrer? No Código de Processo Civil, em vigor, a resposta está no artigo 996, verbis. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Observa-se que, no presente caso, o autor não foi parte no processo principal, nem se enquadra na qualidade de ter sido interessado, pois a decisão guerreada tem natureza meramente recomendatória. Assim, eventual descumprimento a tal decisão será objeto de apuração por ocasião das demais remessas de 2017 atinentes à resolução TCE nº 102, barra 2016. Desse modo, forçoso é concluir que o autor não tem interesse nem legitimidade para manejar o presente recurso, razões pelas quais pugnamos pelo seu não conhecimento. É o pronunciamento. Com a palavra da sua excelência, o relator para o seu voto. Você, o professor do Ministério, foi visto a excelência, e eu simplesmente complemento o voto pelo não conhecimento do presente recurso de reconsideração em face do autor, senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, não tem interesse nem legitimidade para manejar o presente recurso e também, tendo em vista a decisão ser meramente recomendatória. Notifique-se o recorrente dessa decisão, haver-se no verso do acordo recorrido à presente decisão também, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento. Excelência, o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. A senhora presidência também vota com o relator para comparar o quórum. Passamos ao processo agora 24.308. Continua com a palavra, sua excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Senão procurador, senhora conselheira, senhor conselheiro, agora trata-se do recurso de reconsideração da adesão proferida no Acordo 10.555 de 2017, plenário, relativo à inspeção instaurada em atendimento à solicitação do representante do Ministério Público de Contas do processo em 3.668 de 2017, que noticiava a realização do processo seletivo simplificado para a contratação temporária por parte da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, edital 001 de 2017, estando ente com o limite de despesa de pessoal acima do limite legal. Encaminhada a documentação da AFA, segundo o GCR, relatório de análise técnica conclusivo de Folha 200,25, constatou que, em dois pontos a, o ente encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 66,53% da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2017 e 65,43% no último quadrimestre de 2016. E tais percentuais impediram de realizar quaisquer atos que acarretassem a despesa com o pessoal ante as vedações contidas na Constituição Federal na Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Sugere ainda a aplicação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 38,93, art. 89,2, combinado com a Lei Federal 10.028,2 mil, art. 5º, parágrafo 1º, determinando o prazo para o gestor adotar medidas efetivas para a recondução das despesas com o limite com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 20,3, à linha B, combinado feito ao Ministério Público de Contas, o juiz procurador João Exílio de Melnado se pronunciou no feito, se pronunciou às folhas 29, barra 30, Excelência. Relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente por esse parquê de contas, por meio do qual se pleiteia a reforma do Acordo nº 10.555, barra 2017, do plenário, proferido nos autos do processo nº 23.668, 2017-00, uma vez que, enquanto tenha reconhecido a irregularidade consistente na realização de processo seletivo pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, quando a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite legal, a decisão impugnada se limitou a determinar a notificação do gestor para, no prazo assinalado, adotar as providências para reduzir a referida despesa, deixando de aplicar qualquer sanção pela irregularidade, conforme sugestão da área técnica e deste parquê. Ademais, conforme voto vencedor, que prevaleceu por unanimidade e irregularidade similar àquela que constituiu objeto da decisão hora impugnada, já havia sido verificada por esta Corte de Contas, praticada pelo mesmo gestor nos autos do processo número 23.736, 2017-20. Não obstante, naquele feito, além da notificação do gestor para promover a redução das despesas com o pessoal ao patamar máximo de 54% estabelecido na legislação, foi reconhecida a nulidade dos atos e determinada aplicação de multa em desfavor do gestor e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual. Além disso, a decisão impugnada reconheceu que o gestor, além de não adotar qualquer das providências legais para a redução da despesa total de pessoal, continuou praticando atos que importaram em aumento da referida despesa, como nomeações e concessões de reajustes, ignorando, portanto, as determinações constantes na lei de responsabilidade fiscal. No entanto, restou decidido, então, somente notificá-lo para, no prazo fixado, informar sobre a adoção de medidas para a redução da despesa de pessoal. Em sede de análise técnica, segundo o inspetorio, opinou pelo acolhimento das razões do parquê recorrente, sugerindo a alteração do Acordo nº 10.555, 2017, do plenário, para fixar a condenação do gestor, em razão das irregularidades verificadas, ao pagamento das multas previstas no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.028,2000. Compulsão dos autos verifica-se, com efeito, que a decisão impugnada não estabeleceu qualquer sanção ao gestor, não obstante tenha restado reconhecida a irregularidade consistente na inobservância deliberada e reiterada, considerando-se que o gestor já foi condenado para esta Corte de Contas pela prática da mesma irregularidade do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto aos limites da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento, promovendo-se a reforma do Acordo nº 10.555, 2017, para fixar a responsabilização do gestor municipal pela irregularidade apurada no feito, aplicando-se em seu desfavor as sanções cabíveis. Em particular, a multa prevista no artigo 5º, inciso 4, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 10.028, 2000. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Sra. Exª, em face disso, eu voto pelo conhecimento do recurso e reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas quanto à decisão contida no Acordo nº 10.555, 2017, plenário, exarado nos autos do processo 23.661, 2017, inspeção na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, para verificação de existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital 1, 2017, processo seletivo simplificado, contratação temporária, considerando que a despesa com o pessoal está acima do limite prudencial, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento, reformando o Acordo nº 10.555, 2001, plenário, T.C. Acre, recorrido, fixando a responsabilidade do Sr. Sebastião Souza Corrêa, prefeito da época, pela irregularidade apurada, aplicando-lhe multa prevista na Lei Complementar Estadual 38,93, art. 89, inciso 2, combinado com a Lei Federal 10.028, 2000, art. 5º, inciso 4, parágrafos 1º e 2º, no montante de R$ 14.180,00, em face de atos praticados com grave infração à norma legal. Modifique-se o gestor responsável dessa decisão e a Veps, do verso do Acordo, ao recorrido, apresenta a decisão também, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do Sr. Sebastião. O meu voto. Só para o conhecimento do Nobre Rator, os encaminhamentos que a gente dá nesse tipo de processo para a Câmara... A Câmara do Iamuta de R$ 14.180,00, evidentemente. A Câmara, ao Ministério Público... Os processos que essa Corte já tem julgado, no mesmo sentido. Em votação, o Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o relator, já com as devidas providências nesse mesmo tipo de processo que essa Corte já tem tomado semelhantes. Aprovado por unanimidade no termo do voto do Conselheiro Relator. Passamos ao processo 24.784, que continua como relator, Sra. Excelência, Conselheiro José Augusto. Obrigado, Sra. Excelência. Agora, o presente processo trata de embargos de declaração interposto pelo... Desculpe-me, Sr. Presidente, não procurador, Sra. Conselheira, o presente processo trata de embargos de declaração interposto pelo Sr. Edvaldo Soares Magalhães, qualificado nos autos como embargante, em face da adesão proferida por esta Corte de Contas no Acordo 1.018-2018, plenário, instrumenta o resultado do julgamento do processo 20.592-201, TCE, que trata de inspeção para verificar a legalidade e regularidade dos atos de pessoal foi interposto por procurador devidamente constituído, razões de embargos contra a suposta obscuridade e dubiedade interpretativa quanto ao conteúdo decisório explanado no Acordo Recorrido. A documentação foi encaminhada a DAF e a 4ª Inspetoria concluído manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos de declaração interposto e do mérito pela rejeição dos mesmos, mantendo inalterada a adesão na parte que foi objeto dos presentes embargos de declaração. Encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, a sua e os procuradoras doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 1019-20 dos autos da Excelência ao relatório. Com a palavra a sua Excelência ao procurador para a sua manifestação. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, diretor-presidente do Depasa, à época, através de advogado regularmente constituído em desfavor do Acordo nº 11.018-2018 do Plenário, que lhe aplicou multa de R$ 14.280 em face da ausência injustificada do cumprimento da decisão cautelar expedida. O embargante sustenta que houve omissão e obscuridade no acordo recorrido, destacando ainda que não foi apreciada a matéria alegada na defesa e que o voto condutor não adentrou na análise em pormenores dos seus argumentos, razões pelas quais requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para fim de se reconhecer a omissão alegada e, por consequência, reformar a decisão recorrida. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento dos embargos e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 24 de maio de 2019. Constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Entretanto, analisando detidamente os autos, não se identifica no acordo recorrido nenhum ponto omisso, contraditório, obscuro ou ambíguo a ser esclarecido. A alegação de que o acordo é obscuro e omisso por não enfrentar em pormenores os argumentos apresentados pela defesa não merece acolhida. A razão é que, tanto no relatório técnico, quanto no relatório e voto, os argumentos apresentados pela defesa foram enfrentados, não havendo, pois, qualquer omissão ou obscuridade no acordo guerreado. A Instrução Normativa nº 7, barra 2016, estabelece, dentre outras, que o relatório, o voto e a certidão de julgamento são partes integrantes do acordo. Neste caso, depreende-se que o nobre relator apresentou em seu relatório as ocorrências processuais, bem como enfrentou em seu voto os argumentos trazidos pelo recorrente, rechaçando-os ao final, não havendo, portanto, omissão alguma nem obscuridade do acordo recorrido. Como bem apurado nos autos de inspeção, diversas foram as irregularidades constatadas por este tribunal nos processos seletivos simplificados, consistentes na exigência de qualificação técnica incompatível com as funções a serem desenvolvidas, o que resultou na expedição de medida cautelar para a imediata suspensão dos certames. Embora o embargante tenha sido notificado da decisão, acabou injustificadamente ignorando as determinações e prosseguiu na realização dos certames, inclusive celebrando as contratações deles decorrentes. Ademais, apesar das contratações terem sido fundadas no permissivo excepcional previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, destinaram-se, na verdade, ao suprimento de demanda regular de trabalho da unidade gestora em afronta à regra constitucional estabelecida no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, o que acarretou na correta responsabilização do gestor. Outro sim, o embargante procura tão somente a rediscussão da matéria que já foi apreciada com vistas a obter a reforma do acordo recorrido, que não cabe neste expediente, revestindo-se de caráter meramente protelatório. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se o acordo do recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Sra. Exª, do mesmo sentido, dota e incorpora o transcrevo na íntegra. E após a verba do verso do acordo recorrido à presidência, não vai formalizar o destino pelo equivalente, Sra. Exª, em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do nobre relator, Sra. Provado por unanimidade nos termos do voto do Conselheiro relator. Agora passamos ao processo 24.530, que tem como relatora a Sra. Exª, a Conselheira Maria de Jesus. Eu quero passar a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, Nópolis Secretária. Trata o presente processo de inspeção instaurada a partir da CI nº 360, de 2018, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, comunicando a realização pela Prefeitura Municipal de Plástico e Caixa de processo seletivo simplificado pela contratação de pessoal por tempo determinado para aprovimento de cargos do quadro funcional da referida Prefeitura, edital nº 5, de 2018, quando o ente supostamente encontrava-se acima do limite máximo da despesa com o pessoal. O processo foi encaminhado à 2ª Inspetoria para exame e emissão de relatório e foi constatado por meio de consulta efetuada junto ao Sistema de Prestação de Contas e PAC, que a última remessa de dados enviada pelo órgão ao Tribunal de Contas ocorreu em dezembro de 2016. Na ocasião, a despesa total com o pessoal evidenciava o percentual de 62,46% da receita corrente líquida do exercício, que, por estar acima do limite máximo permitido, impedia o gestor de realizar quaisquer atos que acarretasse aumento de gasto nessa rubrica, conforme prevê o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito, o senhor Gedeon Souza Barros, foi citado por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 1003, de 14 de dezembro de 2018, porém, não apresentou defesa que a dando-se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões à Folha 123. Os autos foram novamente encaminhados à DAFO, que emitiu relatório complementar à Folha 126 à 133. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira à Folha 138. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Fiscaliza-se a existência de eventuais atos de pessoal nulos praticados em descumprimento à Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no âmbito do Poder Executivo de Plaço de Castro, sob a administração do senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito. É citado, implicado, não apresentou defesa. Em instrução, concluiu que a unidade realizou processo seletivo para admissão de pessoal, mesmo com limite de despesas extrapolado. Isto posto, sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos identificados pela segunda inspetoria, por inobservância aos artigos 16 e 17 da LRF, bem como a aplicação responsável de multa-sanção em relação a cada ato, sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, devido à ausência de margem ou redução para o incremento do gasto e ainda a comunicação do caso à Câmara do Município e o envio do assunto a conhecimento do douto MP estadual. Diante de notícia de abertura de outro processo nesse tribunal para tratar do mesmo certame, propõe-se também a juntada naquele processo de cópia do acordo que vier a proferir o plenário. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Então, inicialmente, convém destacar que foi autuado o processo eletrônico número 131-751 em 13 de março de 2019 com a mesma finalidade dos presentes autos, tendo como objeto a inspeção na feitura municipal de Plástico e Caixa para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela LRF, que publicou os decretos número 5 de 2019 e 8, também de 2019, convocando candidatos aprovados no processo eletivo simplificado do edital número 5 de 2018, que é o objeto deste processo. Sendo que, nos presentes autos, a inspeção tem origem no edital do processo seletivo e naquele nas convocações dos aprovados para a contratação. Quanto da divulgação do edital número 5, de 13 de maio de 2018, o registro da última remessa de dados enviados pelo Poder Executivo Municipal para verificação quadrimestral do cumprimento do limite legal correspondia ao mês de dezembro de 2016, ocasião em que a despesa total com o pessoal já evidenciava o percentual de 62,46% da receita corrente líquida. As informações referentes ao exercício de 2017 foram lançadas no CIPAC no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, demonstrando que o ente permanecia com as despesas com o pessoal em desacordo com o limite previsto na linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os dados referentes ao exercício de 2018 ainda não foram enviados. Portanto, durante todo o exercício de 2017 e até novembro de 2018 não havia informação no sistema que possibilitasse o acompanhamento e a análise da despesa de pessoal do município. Tem-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da referida lei e o disposto no inciso 13 do artigo 37 no parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição e veda o provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento servidor e das áreas de educação saúde e segurança conforme preceitoso artigos 21 e 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 assim considerando que não foi possível efetuar uma análise atualizada do limite da despesa total com o pessoal por inexistência de dados e ainda que não foram demonstradas medidas que comprovem a adequação ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ao voto 1 pela determinação ao gestor para que caso permaneça a situação de extrapolação do limite da despesa total com o pessoal promova a adequação dos valores da despesa total com o pessoal ao limite estabelecido na Línea B inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal 2 pela determinação ao gestor para que promova a anulação dos atos decorrentes do edital número 5 de 2018 considerando que até onde foi possível constatar a despesa com o pessoal permanece em desacordo com os limites legais 3 pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de Plastecast no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 combinado com o artigo 5 inciso 1 parágrafo 1 da Lei Federal número 10.028 de 2000 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal e por não promover na forma e nos prazos legais a execução de medida para redução da despesa total com o pessoal ao patamar especificado na Lei de Responsabilidade Fiscal 4 pelo encaminhamento do inteiro teor da decisão a ser proferida nestes autos ao gabinete do conselheiro Ronald Polanco Ribeiro relator do processo eletrônico número 131 751 para as providências que entender necessárias 5 pela determinação a DARFA ao acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo daquele município 6 pelo apensamento deste processo a prestação de conta do exercício de 2018 para subsidiar a análise 7 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Plas de Castro à procuradora-chefe do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente essa presidência também acompanha o voto da nobre relatora aprovado então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a pauta temos aqui um expediente da prefeitura municipal de Tarauacá qual peço a nossa secretária das sessões para que leia o presente expediente consulta bom dia a todos trata-se de consulta protocolada em 22 de julho pela prefeita do município de Tarauacá que apresentou os seguintes questionamentos caso o Tribunal de Contas do Estado do Acre considere uma lei de aumento de salários de servidores irregular e instrua a suspensão imediata dos atos que a mesma delegou fazendo com que o gestor tome a decisão de reduzir os salários or aumentados até o valor anterior ocorrendo tal fato os servidores ingressem na justiça para continuarem fazendo juiz ao aumento em decisão do Tribunal de Justiça os servidores possivelmente ganhem a causa por meio de liminar sendo que é dado continuidade ao processo pode o município retirar do limite de despesas com pessoal o valor que será pago aos servidores por meio de liminar caso seja considerado como decisão judicial não contando para o limite de despesas com pessoal o mesmo deverá ser empenhado em sentenças judiciais é a consulta ouço o Ministério Público é um tema eu já li presidente obrigado é um tema similar ao que foi colocado aqui algumas sessões anteriores mas tem uma nuance com relação a decisão judicial eu entendo até que é uma questão de fácil deslinde mas como a prefeita fez a consulta o tribunal deve respondê-la em tese dando a orientação necessária para que ela possa sim proceder lá na unidade dela obrigado nobre procurador conselheiro José Augusto essa tem sido nossa decisão ao longo dos tempos aqui obrigado nobre conselheiro Valmir Ribeiro também é a mesma entenda da mesma forma responde em tese conselheira Maria de Jesus o mesmo entendimento também essa presidência também concorda já que é de praxe desta corte responder em tese essas consultas agora encerrada passamos as comunicações com a palavra sua excelência procurador obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a sessão de hoje nada mais a comunicar conselheiro José Augusto da mesma forma excelência um bom fim de semana conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente só para agradecer a presença de todos e desejar a todos um bom final de semana conselheira Maria de Jesus também da mesma forma senhor presidente só para cumprimentar todos os presentes e agradecer também a contribuição de todos obrigado senhoras e senhores conselheiros novo procurador nossa secretária das sessões também eu agradeço a presença de todos e encerrado a sessão convoco um dia e hora regimental e aí e aí e aí e aí